Eu tenho uma charla à noite na MFA Paradeira, setor, e o tópico da edema, edema tem parte com uma parte de uma curva para a gente, ou com um câncer, um bobo de raio, e sim. Então, nós também temos diferentes oradores, que também elaboram esse tópico, que é especialista na uva de Botavista, para o tópico da edema e o tópico da raio, e fisioterapeuta, com uma lupa para ajuda com esse, também parte de uma visão combinada com a edema, o tópico da raio, também uma visão com a raio, também parte de cuidar do cuero, depois do tratamento, nós também temos um pedagissão também, então, é uma charla que não é só interessante para as pessoas, que estão capazes do processo de câncer, mas também comunidade em geral, e, se for, nós devemos ser parte de dois anos de trabalho, é bom para escutar, porque o bebê é agora que uma pessoa passa dor de câncer, que não vai trazer o back, e não devemos ser metido de pia, metido-lo em brasas ou algo, não devemos ser para mostrar bom, mas é não, é também parte, é também parte, que não tem consequências, não tem que ter que ter, depois de passar um tratamento, por exemplo, de chemo ou de pastral, então, não tem que ter que ter certo, para dizer, já, efeito, não, com uns cinco tratamentos, para compreender, para não também, então, comecei a charla, é importante para, porque eu tenho tempo para acudir, para passar mais sobre o tópico.